Música Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo De todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho o direito de amar Eu quero apenas carinho E o sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Aí sim gente Barbaridade Relembrando a juventude É, relembrando a juventude aqui Poxa vida viu Toquei muito essa musiquinha no violão Muito, muito, muito mesmo É, muito bons tempos Aí pessoal Bom dia Bom dia meus amigos inscritos e visitantes No canal hein Sejam muito bem vindos A mais esse episódio Sejam muito bem vindos A mais essa explanação Tá joia? Estamos aqui passando por São Sebastião da Grama Eita São Sebastião da Grama Cidade muito boa Cidade do café Café é a terra da serra da grama É Aqui tem uma produção muito grande de café Vem gente Torrefações Tem muito Muito boa mesmo Tá Então É isso aí né Vamos aí ó Alegre satisfeito Vocês perceberam como é que o asfalto Eu comentei no vídeo anterior Ontem Que a estrada vindo ali de São José do Eupar Tá muito boa né Reformada Aí depois de São Sebastião da Grama O que que ela era Primeiro era ruim Igual aqui né Aquela estrada lá pessoal Era ruim igual a essa que tá aqui ó Tá vendo? Estreita Não tem terceira faixa Né E muito ruim Abria buraco Eles iam tampando assim sabe E deixava o trem arder aí ó Então é uma vibração violenta Muita vibração E aí eu tô fazendo aqui Pra mostrar pra vocês tá Me lembro muito desse trecho aqui Quando eu transportava frango Transportava frango vivo A gente vinha muito em São José do Rio Pardo Buscar frango sabe Buscar frango ali em São José E também Olha que vibração Meu Deus do céu E também no frigorão nosso né Quando a gente trabalhou no frigorão nosso A gente vinha buscar porco né Suíno Aqui em São José Tinha uma granja de porco muito grande ali Então a gente vinha buscar direto e reto Aí depois Passou né A gente foi deixando nesse serviço E fomos ficando um tempo sem passar por aqui né Depois passávamos algumas vezes Quando a gente tava no transporte de medicamento A gente ia muito pra São José do Rio Preto Não, não só medicamento né A gente ia muito em São José do Rio Preto Então passava por aqui também Ok São Sebastião da Grama Aqui em São Sebastião da Grama A gente tem um torresmo Muito famoso ali né Passou até no Globo Rural Seu terra da gente acho Terra da gente Não é Se tiver alguém daí da Grama aí Me Me explique Estou em terra da gente Olha Vem cortando a curva aí Vem ô Pode não moço Comendo faixa na curva aí Desse jeito sem ver E Se tiver alguém daí dos seus paixões da Grama aí Me explique Se realmente tem esse torresmo famoso aí Qualquer dia eu quero vir aí Nesse torresmo Tá bom pessoal Tá bom pessoal É isso aí ó É aqui ó Logo aqui na frente tem uma entrada aqui Estrada de terra Que sai lá em Poços de Caldas Sabe Passando pela Fazenda do Recreio Fazendo Serra da Grama Tá E aí vai sair lá em Poços E comento que Antigamente tinha uma linha de ônibus Fátima Tour Poços de Caldas Saia aqui ó O Tchon Leite Tchon Leite fazia a linha Poços Poços Só os paixões da Grama Todo dia tá Saia por aí com ônibus Fazia chuva ou fazia sol Tchon Leite tava vindo aí E esse Tchon Leite Era muito gente boa Sabe gente Era muito gente boa Puxa vida Quando ele faleceu foi uma perca Ele não tinha os funcionários como empregados Tinha os funcionários como amigos Sabe Quando eu troquei a minha carteira Ó Tô mostrando o galpão aí Isso é grande Quando eu troquei a minha carteira Pro dia C Pra categoria D Tinha que fazer exame de ônibus E não era obrigado a usar a autoescola Sabe Aliás as autoescolas nem tinham ônibus né Autoescola é só pra carro pequeno E Aí eu fiz exame de rua Com ônibus do Tchon Leite Lembro direitinho Esperei a chegada da Grama de viagem E peguei o ônibus pra fazer exame É Porque de primeiro não podia Hum De primeiro não tinha né A autoescola não tinha nem ônibus né Nem caminhão A autoescola Tinha autoescola Mas pra ensinar os caras a dirigir Mas você não era obrigado a fazer exame de rua Com o carro da autoescola Então você poderia fazer exame de rua Com qualquer carro tá Você podia aprender na autoescola Depois em vez de você gastar dinheiro com a autoescola Pra Pra fazer exame Você podia pegar o carro da família Qualquer carro E vir fazer exame Né Aí depois que começou essa ponhação aí de autoescola Que foi só meio mais de angariar dinheiro Gerar emprego e E arrecadar dinheiro Porque Autoescola é igualzinho despachante Faz tudo pra você Você paga pra ela lá E faz tudo e Só pagando Coisa que você pode fazer sem ela Tá bom meu povo É isso aí Mas fala esse hominho Esse hominho fala Pessoal fazer até chegar aqui na próxima curva da frente ali Uma coisa que eu quero falar pra vocês É como que o povo deixa a coisa desandar né Aqui na frente tem os galpões Dois aqui na frente que era granja de frango Hoje em dia eu tô construindo aquele galpão ali atrás Eu falei Deve ser granja O povo falando que granja de frango Tá sendo lucrativo na roça Né E E não sei porque cargas d'água Que o povo simplesmente deixa desativar né Aqui do nosso lado esquerdo tem um galpão ali Não sei se deu pra ver um pouquinho Olha lá Totalmente desativado ali Tá vendo Olha ali ó Olha E o outro ali ó Três galpões Olha aqui ó Ali Tamanho de galpões Não era pra conservar isso Modernizar né Porque aqui era estilo antigo ainda Não tem aerador Não tem nada Ventilador Estilo antigo Mas só que era pra Ué vamos pôr o ventilador então Pra fazer funcionar esse trem aí Já tem estrutura montada Eu não entendo um negócio desse Como que as pessoas deixam acabar as coisas assim Tá bom povo É isso aí Aqui Eu gostaria muito de agradecer você que veio comigo Nesse vídeo São Sebastião da Grama até aqui Tá bom E gostaria muito de deixar Bem claro pra você Que eu fico muito feliz Com a sua presença Tá bom Então Venha Volte sempre Porque a casa é nossa Chega Passou de 10 aí Puxa a cadeira Puxa a cadeira não Senda aqui do lado Puxa o cinto E venha comigo Venha comigo Porque aqui nós sempre temos Coisas boas Tá bom pessoal Um abraço a todos Que Deus o abençoe E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau